Chefei! Salve, salve galera! E estamos em mais um Tags BDA Falando pra vocês As novidades da semana, os lançamentos Os comentários E o que que tá rolando por trás dessa BDA que tanto vocês Comentam e tanto vocês assistem Família, vocês sabem Muito bem que essa semana Tivemos uma conturbação Violenta por conta da chuva É isso aí família A chuva em São Paulo chegou Tenebrosa, veio de Minas Gerais Devastando tudo lá mano E o bagulho chegou aqui na mesma proporção Foram 5 dias Sem parar de chover Desde a edição lá que vocês perceberam Que a gente ficou com 6 horas de chuva Chegou essa semana mano, na segunda-feira Caiu o mundo galera Aonde família? Aqui na Zona Oeste Todas as cidades foram prejudicadas mano Tá ligado? Inclusive a capital Foram mais de 50 focos De enchentes, inundações Casas, desabamentos Então a gente cara Decidiu fazer uma parada muito legal Usar a batalha da aldeia como ponto de apoio O que que é um ponto de apoio? Galera, segunda-feira Agora, dia 17 do 2 Estaremos recebendo a ajuda de vocês Ajuda do que? Alimentos e produtos de higiene Família, é muita gente passando fome É muita gente que tá sem nada Que perdeu tudo E a gente tem que fazer alguma coisa Então você que gosta de assistir a BDA Cola na BDA E traga um quilo de alimento Traga coisas de higiene Pasta de dente, sabonete Qualquer coisa que vai ajudar as famílias Necessitadas Tá galera? Por favor mano Eu peço de coração mesmo Que a gente possa fazer a diferença Tá joia? Então fica esse recado Hoje temos um convidado especial Certo? Pra reagir aí comigo as batalhas E será o que? Hoje Os sete maiores campeões da aldeia Tá mano? Então serão os sete MCs Que vocês irão conhecer aqui hoje Que conseguiram mais títulos na BDA Então familiar Vamos reagir aos lançamentos É Então familiar Agora vamos aos lançamentos da semana Certo? Lançamento da semana Jayalu que lançou a música Ruas Com produção do Grise mano E de direção cinematográfica De Junior Black Mano Essa música é hitizada Saiu lá no canal do Jay Espero que vocês possam curtir mano Temos também meus amigos Ele O maior campeão da aldeia Que vocês já sabem Isso não é novidade Tá bom? Cante ele em si Com o feat do Nog Mano A música Bandido da Luz Vermelha Que música braba O clipe mano Muito bem produzido Pela Mindhunters mano E o beat é do Nine Biasi Nelly Satisfação total pelo trabalho Família Vocês são monstros E já bateu mais de um milhão Em dois dias Parabéns Tá quase chegando nos dois milhões Palmo que papo É galera Último lançamento a se divulgar Aqui da semana É o Alta Trap Produzido pelo Altamira Certo família A música conta com Nada mais nada menos que Kenusty Pelémio Flows Jaya Luke E Drizzy Mano É hitizada também galera Corre lá no canal da Altamira Mano Que tá brabo Parabéns meus manos Chega Chega Esses foram os lançamentos da semana Espero que vocês tenham curtido Agora vamos pra onde? Reagindo aos comentários Vamos Aê Bora que bora Vamos reagir aos comentários Aqui que vocês fizeram Semana passada No último Tags Gostaria de agradecer A todo mundo que assistiu E deixou seu comentário Por favor família Comentem à vontade Porque nós vamos reagir Semana que vem Aos comentários Dessa edição do Tag Olha lá ó Isabel Sena A história é emocionante Parabéns Bob Você é um guerreiro Te assisto desde o começo Não sabia dessa história Agora me apaixonei mais Pelas batalhas Ó No início de janeiro Estive presente E fui recebida muito bem Só tenho a agradecer ao dele Obrigado mesmo Do fundo do meu coração Pô meu irmãozão É verdade velho Obrigado de coração Eu velho Por receber essa mensagem maravilhosa Semana passada A gente contou Nem toda a história É escrita É uma parte do quadro Aqui do Tags Que a gente conta A história da batalha da aldeia Então a gente Conta como que surgiu A BDA Se você não assistiu esse vídeo E quer assistir Vai no último Tags Sem ser esse Tal de semana passada E assista mano Eu conto a história certinha De como foi O surgimento da BDA Olha lá Cauã Santos Novo Mistério Bob é membro da INTZ Free Fire Free Fire KKKKKKK O que bro Tá rindo do Free Fire Free Fire é mó da hora Eu só não jogo Bagulho porque Eu não enxergo direito Mas aí Minha parada é Counter Strike Inclusive Tô jogando aí CS GO Na Twitch Tá ligado Live aí Que a gente realiza Toda semana Eu e o Alvarenga Nós vai brincar E meter bala em todo mundo Então se você Quer jogar CSGO Bob Chega Chega E em breve aí Eu vou jogar Com o pessoal da INTZ E eu ganhei uma camiseta especial Muito foda também Gratidão a INTZ Tamo junto Esse quem mandou Foi o Flávio Vinícius Lopes Estou morando em Luxemburgo E infelizmente Não consigo acompanhar As batalhas na live Por causa do fuso Mas toda semana Eu acompanho pelo Youtube No trabalho Os gringos ficam sem entender Quando eu dou risada Sozinho Vocês são foda Todo sucesso do mundo Pra vocês É nóis É nóis Essa força Merecem muito Crescer Na próxima visita ao Brasil Vou tentar colar Pra acompanhar vocês O nacional deveria ser Coberto pela BDA Vocês são foda Abraço da Europa Flávio Oxemburgo, cara Você é louco Do outro lado Do mapa Muito obrigado Aí meu pai É o Flávio Vinícius Mano Gratidão máxima Pela moral Aí, parceiro Imagina, velho Os caras lá no Luxemburgo Ouvindo as batalhas em português Rafael, tb07 Salve, Bob Tenho 12 anos Sempre acompanho as batalhas Mas eu queria saber Como você se sente E o que você aprendeu com as batalhas Caraca Salve de Recife Salve, meu amigo Você com 12 anos de idade Fez a pergunta mais madura Até hoje Aqui dentro do Tags Dentro de qualquer questionamento Que legal, mano Como eu me sinto E o que eu aprendi com as batalhas Cara Eu aprendi, velho Como eu me sinto Eu me sinto realizado Tá ligado, velho? É o que me preenche Eu jamais ia imaginar Que uma batalha de rima Ia mudar a minha vida Tá ligado, mano? Tipo Eu vi que as rimas Têm poder Elas curam Tá ligado? Elas têm esse poder De ressaltar Aquilo que jamais Poderia ser ressaltado Entendeu? A gente já tá no fundo do poço As rimas Vai lá e coloca a gente Lá em cima, velho Traz felicidade Sabe, mano? É isso que eu sinto, família E, meu De coração mesmo, mano O que eu aprendi foi isso, mano Pensar mais no próximo, mano Sempre ver que Um sonho nunca pode ser desperdiçado Sabe, mano? Eu aprendi isso, velho Porque eu demorei Tipo, quase 10 anos Pra chegar onde eu tô Tá ligado, mano? Então, mano Se ninguém botasse fé Meus amigos lá atrás, mano Essas pessoas que me ajudaram, mano Meu sonho nunca ia ser realizado Tá ligado? Se as pessoas que estão na equipe hoje Não tivessem acreditado no nosso sonho, mano Jamais que isso ia ser concretizado Então é isso, mano Eu aprendi isso, mano Obrigado pela pergunta, mano Obrigado, Rafael Então, quem tá mandando esse salve aqui É o KZ Joe Bora lá Parabéns pelo evento Mesmo com as dificuldades Eu achei top Tem que melhorar em algumas coisas Certo? Certo, pai? Mas, tenho fé que vai melhorar E para os que ficaram reclamando Vai fazer um evento grande desses E chovendo ainda Pra ver a dificuldade Depois você reclama seus porra O seguinte O Ratico falou o que? Mano As pessoas preferem o mal do outro Do que o bem Preferem criticar do que apoiar Isso é normal, infelizmente Mas, parabéns pelo evento E pela fé Ô, mano Obrigado, bro Falar de Deus Foi muito importante nesse vídeo Deus abençoe vocês E que os próximos eventos Sejam na qualidade E nível que é a BDA Isso é um edit Não sabia que era de Tupã Que legal Olha só, mano Sou de Rinópolis Pertinho da minha cidade Que eu nasci lá, velho Ô, meu irmão Ratico Gratidão total, irmão Porra, cara Você é de Rinópolis, brother Interior power, irmão Tamo junto Faroeste acabou Tudo certo, mano Daqui vem do nada Tá ligado, pai E aí, ó Falei de Deus no último vídeo Tá ligado Na criação da BDA, mano Foi uma parada Tipo de energia mesmo Depois você assiste lá Tá assistindo, pô Você assistiu? Você gostou? Claro É, nós Tamo junto Obrigado, meu irmão Vamos que vamos Acabou os comentários, parceiro Pô, bote fé Pô, queria ler mais, velho Tava mó legal, velho Tá mó da hora Mas aí, muito obrigado, família De coração As tuas mensagens, velho E o seguinte, mano Teve muito comentário negativo No último ano Adição de Deus, né, velho Negativo é o nego trabalhador Você tá ligado É, mano E tipo Negativo Eu sou negativo Tá ligado Pode crer, cara Mas aí, ó É o seguinte A gente Deu uma atenção Nesses comentários positivos, tá Porque A gente tá acostumado A receber muito elogio E quando a gente recebe Comentário negativo A gente sempre Presta atenção Nesse comentário negativo E esquece de Exaltar os positivos Então A gente fez o contrário Agora, família É tanto no comentário negativo Que a gente escolheu Os mais positivos Aqui, mano Pra agradecer, mano Por vocês, mano Que entendem toda a nossa correria Tá ligado, mano Então a gente vai dar muito mais O comentário positivo Que tiver aqui no TEDx, mano E quando tiver um comentário Construtivo Com uma crítica legal Onde a gente vai ver Coisas a crescer Que vai ser avante Aí a gente dá uma atenção Pra você, tá Enquanto isso Fiquem com Deus E até a próxima E chegamos ao grande momento Família Reação análise Dos sete maiores campeões Da Batalha da Aldeia Você sabe quais são eles? Você vai descobrir aqui agora, mano Com a companhia especial Do meu irmão Diretamente Do Espírito Santo Aí, molecote Cola mesmo Ué Filho da mãe Filho da mãe Cara, é assim que é live Você tá Beijo Salve, salve Salve, salve Batalha da Aldeia Tamo junto Caralho Vamos pra reação Tá, moleque Que você que veio Da onde? Diretamente Carinha Cica Lifestyle Espírito Santo Região Sudeste Brasil Aí, molecote Fala pra mim, brother Você tá nessa caminhada De rap, mano Essa parada aí De apresentador Como que é a sua vida, mano? Como que você se identificou Com o hip hop Dentro dessa jornada, né? Mano Da vez do hardcore, né, pai? Do punk rock Tá ligado? Você tá vendo esclare, rapaz? Tá ligado Movimento punk The punk's not that Então, nós viemos do hardcore, né, velho? Do punk rock Desde 2001, né, mano? Minha escola que é útil Aquela época lá Aí, né, mano? A gente tinha uma bandinha e tal Aí depois eu, né? Dei um tempo na vida Não precisei trabalhar Igual todo mundo, né, mano? Mas aí voltei em 2011 Pra 2012 2011 eu conheci as batalhas de rima Assim Conheci mesmo Quem era ativo Assim No espírito santo Lá Existia um projeto Chamado escola de rima, mano Escola de rima E o projeto boca a boca, tá ligado? Que foi os dois projetos Que eu entrei Que eu fui inserido No comecinho de 2012 Aí de lá pra cá, mano Foi só alegria, tá ligado? E 2015 Que eu comecei a apresentar a batalha Ó, que da hora De 2012 a 2015 Eu só rimava, tá ligado? Dá um trabalho, mano Rima pra caralho, mano E, pô Na moral, mano A galera gosta muito De você apresentando, tá ligado? E, tipo, eu me identifiquei pra caralho Contigo Quando eu tive a primeira vez Apresentando a batalha Falei, mano Esse moleque é da hora E eu, tipo assim Eu tinha conhecido ele Foi em Minas Gerais, né, mano? Foi Foi em 2016 2017 2017 Foi no Face 5 Face 5 em 2017 Eu conheci ele lá em Minas Ele falou do corre dele Eu falei, ó, demorou, mano Da hora, velho Fiz uma amizade ali De cara E depois eu fui ver, mano Ele apresentando a batalha, né, brother? Eu falei, caralho Que esse moleque é assim, cara, mesmo, tio? Eu falei, mano Vou chamar esse cara pra apresentar, velho Foi, mano, o quê? Interestadual CD, né? Foi, foi Foi a primeira vez Fui no Interestadual do ano passado, né, mano? E foi muito da hora Porque, tipo, né, velho Fomos criando um vínculo de amizade, né, mano? Trocando ideia pelo WhatsApp e tal Conhecendo os trampos E aí, pô Recebi o convite de estar aí, né, mano? Já tá pra um ano, hein? Fazendo aniversário já Que eu tô aí É, no aniversário de três anos A BDA também fez Eu participou Apresentando comigo E, mano, foi foda E é o seguinte, família Nós estamos trabalhando, certo? Esse ano Vai vir várias músicas pesadas Mas aí Em especial Tem uma música minha Com esse cara aqui Que vai sair em breve Certo, mano? Direção aí De clipe do meu irmão Colosso Aí O beat Foi no Grise E tamo junto, porra Vamos pra cima Que o bagulho vai estralar Você sabe quem são os sete, mano? Os campeões da aldeia? Rapaz, de cabeça assim, mano Eu sei Eu vou tentar chutar Vamos lá Vamos lá Ó Eu sei que o Kant, né, mano? É o maior campeão Sei do Refel Que é o segundo Né? E aí tem Salvador, né? Não Não sei se é Já é Mas ele é um dos sete, né? É um dos sete Então vamos lá, família Agora vamos reagir E coletar as batalhas Dos sete maiores campeões Bora que vão Bota suas drogas no coach Cante aqui em cima É doze É por isso que agora Meu mano É tipo de doze É Sua guia é infantil Cê tá ligado, tio É tipo de doze É Olha, lembra desse filme, né? Te matou na base do trap Meu mano, eu sinto acentrado pra você É para na papa Oh Você tá ligado, tio Meu marido, seu tio Porque pra mim você é vagabundo Que neto, Camila 24 títulos, tá? Você não assina um artigo 24 títulos, Cante Mano, o Cante nervindo nos contratempos, né, velho É, tá ligado? Ele é no contratempos do beat, mano Que ele faz uma... Muito da hora, velho Te vira pra caramba, mano Mano, esse dia tá muito massa, velho Foi muito bom esse dia, maninho Foda É 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 E aí Então agora eu falo na frente dessa galera Mas não tenta me matar, vou deixar na espera Você sabe que é o mano que aqui eu não falho Nunca mais vou necessitar emprego Porque mano, você aqui nunca me deu trabalho Você perdeu, eu tenho até MC que assina a rescisão Não é isso não, você tá ligado, alguém sei na palha? É sem pagar de chefe, meu leuzeiro é te espancar na batalha Você tá ligado, meu mano, olha só quem você é sofim Chamar o leuzinho, porque meu mano já tem os 4 anos que você perde pra mim Ah! Caralho, meu Calma aí, calma aí É o mesmo que se pode na aldeia e até na leg Mas quem é o maior campeão mesmo? Ah, ele rimou no Fatal de se rimar Caralho, velho, se rimar, velho Muitos históricos ele Por que tá ligado que eu já faço meu filho Apanho tanto na leg Que se mudou para Baru Erist Presta atenção, que eu já vou te matar Eita pra gritar pra mim na final da VDA Cê me deixa bem Falando lá da lêlde, vai até o pé eu dirá Sou essa vez Muito legal falar de Fluminense, Drew Quem conhece meu som, vou te tocar no flow 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 Ele não tô sem entender nada Na entrada da vida tipo de bike Cê sabe que eu não tô por like E nem tô louco de bike Essa batalha foi pro mineiro Isso aqui não é só hype Isso aqui é consciência Pensar no próximo e usar inteligência Porque eu não tô por ibope Quem veio pra ser hip-hype Jamais será hip-hop Essa palavra é sem ladainha Cê tá ligado que eu já tô na minha Aí, eu sou capaz Um like não vale nada Um aperto de mão vale bem mais Olho no olho, ideia trocada Com meu camarada, junto com a rapaziada Não vou te deixar no vácuo nesse momento Porque quase tem idade do meu filho Só dobra o talento Pode ir pra que eu faça terapia Quem alimenta o seu nariz Ganha a vida fazendo academia Morou? O gut aqui não some Ele alimenta o seu nariz E se alimenta depois com o iPhone É aí que cê não pensa, menino Te vende o pino E depois pagar de gatinho Fazendo supino É isso que tá errado Mas tá tudo bem, meu mano O jogo não vai ser encerrado Cê sabe que eu sou capaz Lá em casa é tipo a grande família Sempre cabe um prato a mais É por isso que a gente chega e compartilha Cê sabe bem, mano, que eu tô nessa trilha Aí, eu animo essa plateia Te apresentar o baseado é fácil Difícil te apresentar ideia Morou? Então já bola rumo A canção do underground E vamos pra mais informação no terceiro round Foda demais, vai mineiro, se liga Faço freestyle Rima eu já arranjo Cê sabe bem que conhecimento eu ganjo Cê sabe, mano, pode falar que eu já manjo Hoje ele ensina freestyle pros anjos Cê tá ligado, mano Cê tá falha Pode pra que o cante aqui não abacalha Mano, eu sou batalhador E hoje no céu O mineiro vira apresentador Meu pai, meu pai Só que quem faz uma ação Mano, sério, isso mexe como é emoção Aí o moleque embrasa Tipo conta gold Aí, pode pra que o moleque arrasa Hoje, mano, nunca casa Aí, mineiro, sua alma vai mais longe do que a NASA Morou? Pode pra você Sabe muito bem que isso é R.A.P Aí, mano, cê tá ligado que eu faço frio Cê não é o luzão, mas me dá um abraço aqui Foda Porra, cara, cê não esperava não Caraca, Cante Cê é louco, mano Esse dia aí foi muito, muito, muito especial Assim, velho Porque, cara, a gente tava todo mundo arrasado Tá ligado, velho? Caraca, velho Foi muito, muito forte, mano Essas imagens agora Que, tipo Eu não tinha assistido mais, tá ligado? Depois do dia É Caraca, velho E aí, Colosso? Valeu, salve, mineiro Valeu, salve Esteja em paz Mas, irmão Esteja em paz, mano Isso aí São rimas do maior campeão da Batalha da Aldeia Mandando aí Cara Inversatilidade, né, velho? Parada com Trocadilho Com agressividade Com ironia Com ironia E aí, com conhecimento Com desabafo, né, mano? Desabafo Esse é o Cante MC Salve, Cante É isso mesmo É paz, irmão É Batalha da Aldeia Eu sei que o meu sou Refel MC Eu tô sabendo que o Apolo roubou o tênis do Bob Aê, cê sabe bem Que eu vou seguindo bem tranquilo nessa rima Que eu falo que eu vou além Você é o Apolo Cê é um vacilão Porque cê sabe que o seu nome é o mesmo nome de marca de algodão Então não aguenta ser um vacilão Cê reza pra um Deus pequeno Hoje eu rezo o algodão Então Cê reza pra um Deus pequeno E evidentemente Segundo um freestyle Que não sei ruim E olha só A rima que não é igual o tubo Cê é grande igual o algodão Eu sou preciso igual o chumbo Dezoito títulos, Refel, hein? Porque eu sou preciso E hoje eu te mato em forma resumida Então Olha só Eu falo e crava Não sou igual você mimimi Que quer vir cheio de palavra Abre os poros E pra você não goro Porque independente Você manda mal E eu não ignoro Não vaporar pros foros Eu vou na poesia Achou que a ganhar Te dou um banho De água fria E você é grande Não adianta Se precisam até chuta o balde Porque isso é complicado Pra você na cultura Não adianta água quente Você não tem temperatura O clima não sobe E eu sou momentâneo O seu termômetro quebrou Porque você não é espontâneo Não adianta água quente Não adianta água quente Não adianta água quente Vem pra ver seu suco de laranja Então você traz suco de laranja E a dieta Eu quero só o refri Fica com o seu amigo Sua fanta Aê 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 Tanta bebida É cantinho do vale Cê se fodeu Eu tô alterado Já cantinho do freestyle Eu não quero ser psicodérico O vinho É o São Tomé das letras Aê Eu sou viva Sei que vamo é eficaz Então beba seu vinho Lá em Minas Gerais Então é São Tomé Sem hipocrisia Você perdeu Ficou na pista Que hoje eu sou o ventania Aê Eita Galado Quebrada Mano Reféu MC diretamente De Osasco Zona Oeste Mano Cria da aldeia Mano Das antigueiras Fez parte Mano Das primeiras edições E cara Fez história E mano Fez história E continuou fazendo Brother Pô Mano Ele chegou A ficar encostado No Cante T'ra iado mano Os dois ficou muito próximos Mano Depois o Cante Tipo Voltou E Desparou Ganhou umas 4 segundos seguidas Correr atrás Então é Reféuzão É Reféuzera Vamo que vamo Mas o Reféu Mano Ele na construção Da rima Ele é um cara Fora de série Ele é um cara Que ele manda uma rima Que você não sabe O que ele vai dizer Tá ligado Só vai saber Depois que ele falou É difícil de você prever Ela Tá ligado O moleque é muito bom E você ó Ele é muito bom Você tinha falado Que o terceiro lugar Era o Salvador Né Errou Vamos agora Pro terceiro colocado Ele mesmo Cara A galera Não conseguia fazer título Na aldeia Assim Igual esses moleque Fez Leozinho Leozinho Pode crer Pode crer Terceira posição Com 13 títulos Não bate milhão Pode pá Irmão Antes de ter me inscrito O Leozinho já tava lá Me respeita e cala a boca Porque quando eu tô na frente A situação fica bem louca Sem maldade Você quer uma dica Pra você também? Começa a fazer o seu Um dia Você vai ser alguém Sem maldade Mano Iludido Quando eu comecei Eu também era desconhecido Pode pá Ele não ganha falando do Guinho Grau que não mete o louco Pera você que perde Apanha com o nome dos outros Irmão Pega a visão Você tá ligado também A diferença é que eu ganho E eu não sinto ninguém Eu não sei se eu proceder Eu sei sim se eu arrombado Se é o cara que tomou um soco na cara E ficou calado Sem maldade Eu não vou fazer o outro Você nem respeita Passa bola E não mete o louco Abusado Essa foi a última vez que eu me batalhou Caralho Vamos pro próximo aí mano Quem será? O quarto colocado Ah não é possível que não é o saldo agora Então família Eu vou falar pra vocês MC É o quarto colocado O seu talento é uma gota Que é casa disparada Mas tão frustrado Quando fazer uma disparada Você nunca entende Meu talento é disparada Diferente de quem só paga De quebrada Eu vou fazer protesto A rua não quer arma A rua só quer protesto A rua não quer protesto Tolice Se for fazer protesto Proteste contra a sua própria burrice Pra mim vou ter Eu malho Não sou protestante Nem ignorante Por isso que eu tô rimando Sem xenofobia Eu sou burro que bebe água No compromisso Você que é burro E vota em quem faz acontecer isso Vai embora O risco da polícia Vai embora É um rap Pode clara É poda É me adruta Mas o que adianta votar Se o impeachment Está aí Para o seu voto É tirar Não é pro voto tirar Você é burro Como que eu vou votar Se o pensamento da população É nulo Você não entendeu Eu não tô rimando Eu quero ser autônico Para não enxergar A cola desse freio Eu não tava subindo não Eu sou o pai do Kiki Você fica puto Rec não é produto Eu não tava subindo Eu tava morando em Acapulco Eu não tô subindo Eu faço a minha levada DJ City Abaixo o beat Esse daqui é de que sai judiado Eu sou eu Eu sou eu Ok Arca de Noé Só que minha rima não demora Vamos embora Eu peguei a Arca de Noé Espeço os animóis Bora Mano, mano Eu sei que é Arca de Noé Você é MC Mas você tá ligado Que você não comprova sua festa Foi a última vez que ele batalhou O Barbudo Pode crer Você viu que ele tava o Barbudo? Ele batou o E Começou lá atrás Vem com o menininho E agora veio com a gente Já tá mais velho O Barbudo Mas não é que inteligente O LC é muito inteligente Sempre tem uma genialidade Com as rimas Brincadeira com as palavras Mano Ele conseguiu bater no Vic Na ideologia Foi Foi o maior Tipo Tipo Trunfo Assim que eu falo Caralho Aquela ali Aquela ali Ele mandou o Fatality Do voto ali Caralho É meu amigo Então cara Vamos lá A quarta posição Não é só do LC Ela é também de quem? Agora é Agora é Agora é do Salvador Família Salvador É? Tá empatado com o LC Com 10 títulos na aldeia Certo família? Salvador que veio aí Na nova safra Que veio assim A primeira safra Quem faz parte da primeira safra Cante Refel Láuzinho LC Tiago Tiago Não tô falando daqui Ah daqui Todos esses emissos são da primeira safra Da aldeia Da primeira geração O Salvador já é da segunda Entendeu? Mas da segunda geração Entendeu Então mano Vamos lá Salvador em quarto lugar Empatado com o LC 10 títulos da aldeia Vamos lá Pro Pro Cala sua boca meu doce Você sabe que eu faço aqui no compromisso Tá Escrito a sua cadeira Depois da batalha Que só sobra isso Mas saca aquilo né mano Você sabe que você não sabe rimar Infeliz Essa foi a primeira vez que ele foi campeão da aldeia Descursar Sem maldade Quem fica Dando lição de moral Fica dando lição de moral Que eu te dou uma lição mortal Fechou? Mano Sabe que agora meu mano Eu vou te explicar Tô te batendo na sua casa Pra ver que eu domino o seu lugar Então faz o seguinte Já que eu te mato Perante a rapaziada Pois eu faço outra passagem Pra você deitar lá na minha quebrada Fechou? Mano E aí? É mais suado Tá Tá Cê falou Cê sabe que se tem a tofa Esse arrombado veio falar Que eu tô comendo Mosca Não tô comendo Mosca Cê deu vela É que a mosca Que ameaçou Me cata E eu pisei nela Fechou? É mais suado Que te lancerá Mas que veio agora Já vem para somar Cê falou Que eu tô comendo Merda Não proceder Sai pra lá Refel Não quero comer Mozeiro Porque você não pode Desprego na sessão Eu não gosto Também não falo Nem ser um parceiro Piso na sua cabeça Depois faturo dinheiro Tá suave mano Vai se fuder Cê tá moscano Depois da batalha Nunca mais Cê vai chegar aqui Eu cheguei aqui Há seis meses Não importa O tempo não importa Mas eu cheguei já Com dois pés na sua porta Ele falou Que eu como mosca E poucos E é tanta Mas esse aqui é o rebel Ele que é o sapão da banda Isso ainda tem ditado popular Tudo bem meu mano Deixa eu te explicar Cê pisou no microfone Mas isso aqui não vai atrapalhar Disso por superstição Sabe que é meu abrigo Nem embaixo da escada Cê faz discar dos amigos Discado Cê é uma cabra inteligente Eu fiz em um caso Mas que são coisas diferentes Ele não faz eu discada Cê caiu Tudo bem Até porque seu amigo Que eu saiba Eu não sou Meu mano Cê sabe que eu te explico E cê é prático O rebel Toma vergonha na cara E para de ser um simpático Essa perda que cê tá falando Demonstra que cê é forçado Não sou forçado Deixa só eu te explicar Com certeza meu mano Cê sabe que eu sou perverso Quer falar de forçado Deixa eu falar Só que cê tá forçando tanto Que tá cagando no certo Caraca brother Cê tá maluco Para você ver cara Começamos aí Com a nova geração da aldeia Que veio depois Dessa primeira safra Que a gente acabou de mostrar Salvador já veio Enrajar Mano Ele é um É que sim mano É espetáculo Tá ligado As batalhas com ele É na lata mano É papo reto Papo de cria mesmo É nóis cara Que monstro E agora mano Qual será a próxima Posição Deixa eu pensar velho Depois do Salvador mano É moleque Quem que cê acha que é Eu já sei quem que é Rapaz Não foi aqui Que chegou aquele dia pra nós Quem? Chegou aquele dia pra nós O que? Desse tamanho assim Foi É lindo Mas até comemos A gente comi ele toda semana Mas não toca na boca Se você pensa lá Vamos comer o Big Mike É É É É É É E leva fora no privado Aê Não sei se você vai pegar do raciocínio Porque sua rima aqui nunca tem o domínio Só que cê não tá desenvolvendo Se eu levo fora no privado Não devia tá sabendo Porque é privado Então tem que pensar Vai rimar e para de zeboviar Falar de dia Arraia Galarima é límpida Igual suas ideias Não é só lida É líquida Tudo que faz Cê sabe Cê é freguês E como o céu é aberto Sai tudo de uma vez Tá vendo Porque eu sou gordo Gosto de comida Porque eu não pulo tempo Cuidando da sua vida Por quem cê fica procurando o caso na rua Pedi só uma Freestyle em meu mano Então assuma Na moral Vou até te dizer Do jeito que eles é povinho Com certeza não é você Então Com certeza não é Não vem nas ideias que você pagou de zé O verso que agora vai avante Big Mike não tem Sempre pega a vaga de gestante Pericão Você fez feio Matei esse otário Porque eu já larguei o freio Aê Vou te explicar E Arlindo Cruz Eu te mato E o show tem que continuar Só que eu não tô Esmo Não Não tô gestante Acabou a luz lá Acabou a luz lá Exalta a porra Ei, ei Sabe que agora eu vou rimando no sapatinho O cara que te gravidou não conhecia o postinho Esse é o talento Não exalta o pâncer Exalta o pensamento Tru Pela visão Inteligência cê não tem Por isso que rima boa cê não manda bem Fez a administração Fala baixo calão Boca cheia de pavrão O foda é você que manda só pederastia Que tá de boca cheia Mas de tá mente vazia Pega essa visão porque você não manda bem Sabe, irmão Cê é ruim até no frio no trem Fica suave Na guardia a mente tem mais de um terabyte Mas você é um retardado Se tá vazio Porque cê deletou o que já tinha armazenado Então vê que adianta Cê pagou pra ver O que adianta armazenar Se no fim cê vai esquecer Só que aqui você não quer cruco Olha, aparece Ele parece o Chocotone da Balduco Chocotone da Balduco Agora eu só minto Você, mas não parece um cigarro de dois filtros Parece até o Budangarã Parece que eu não ganho e é bom Cala a boca Agora sua rima é merda Sinceramente, puta Sua mente é muito merda É da piqueira Cê sabe que tá na lombra E o seu peso inchado Parece aquela bomba O cheque se vai pegar Que maior é o NX Agora vai desapegar Mano, cala a boca Magrinho é tanquinho Os gordinho é máquina de lavar roupa Aaaaaaaaaaaa Os caras pedindo a roupa vai continuar suja Lava a roupa, né Só pelas suas peças Agora dá uma porra Lava o que eu estou escuro Arriba a leka da buda Do jeito que está pedindo a roupa vai continuar suja Os caramenses, eu não choro Cê não se lava nem usando 90 cloro E aí, Bigão regaça, hein, velho? Nossa, tá louco. Vamos comer, Big Mike? E aí! Cara, sem contar que nós fomos no Planeta Atlântida, velho. No festival da Rio Grande do Sul, o moleque rimou pra caramba, velho. Pode crer. Cara, falta o performance, mano. Esse Bigão é... Não, ele fala com o Spirit Santo lá e representa demais, mano. E aí, família! Então, vamos agora pra sétima posição, certo, mano? Ele, que é o sexto maior campeão da Votada da Aldeia. Moleque versátil. Chega de cigarro na orelha. É... Vai ficar a charla, garoto. Eu sou amigo de Greg. Não. Respeito suco de fruto. Mikezinho na cena, velho! Caralho, velho, essa loucinha até não parada, velho. Você sabe que agora não se atrapalha. O que fala desses caras que perdem a amizade só pra ganhar a porra de uma batalha? Ei, você sabe que agora você está muito triste e agora não desafora. Primeiro você é cobrado aqui dentro. E depois você é cobrado lá fora. Ok. Essa é recente, hein? No sapatinho, a aparência é do Eminem. Mas a fofoca é do Guaminho. Fala das minas dos outros no improvisado. Só que quando vem que eu falo da sua mina, irmãozinho, você fica revoltado. Ei! No pagato de simpatia. Pega o seu bar que navega no seu mazinho de hipocrisia. Na moral, você está ligado, meu mano. O que eu faço freestyle agora é a pupila que dilata. Nada no mar de hipocrisia. Porque só em uma cante é tudo pirata. Eu me escondido, o crauque. Me estalhe agora no desafora. Colo na aldeia, toda a edição. Aquele playboy me comprou até agora. Ei! Mas eu me escondido, o crauque de nunca. Eu bato nele e nem você. Ei! Me estalhe agora na disputa. Falou de talarico? Não tem talarico. Não sou amigo de Graves. Respeita o suco de fruta. Caralho! A cobrança é bem pesada, moleque. Caralho! Caralho! Essa batalha foi sinistra mesmo, mano. Foi agora, faz menos de um mês. Mano, na moral aí. Ultimamente, o cara das punchline é o Mike. Na moral. O MC dos punchline aí, na moral, está sendo o Mike. O cara que chega ali e papou. Mano, dois versos, que é o normal, ele mete duas punch. Aproveitativo. O aproveitamento dele está sendo bom. Está sendo bom, mano. É, mano. Ele ficou seis meses sem ganhar a batalha da aldeia e voltou assim, ó. Mas que é bom, mano. Então, mano, pelo que eu percebi, parece que praticamente foram quase todas as primeiras vezes que cada um foi campeão e depois as últimas. Vamos ver nessa sincronia. Sim, entendeu? Para perceber, né? É, que deu o começo, foi a primeira batalha que ele ganhou e depois apareceu a última batalha que ele ganhou. Tipo isso, entendeu? Pode crer. Maneiro. Mais ou menos. A do Reféu acho que não foi, mas tudo bem. Essas últimas tem sido do Salvador e do Cante aí. Pode crer. E a do Mike. Mas é isso, família. Fechamos aqui a nossa reação análise. Espero que vocês tenham gostado, mano. Comenta aí, mano, os temas que vocês querem ver no nosso tags, mano. Ajuda a nós. E comenta mesmo. Deixa o seu like, velho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 o dedo, cara. Se inscreve lá no canal, você não se inscreveu ainda, tá ligado? Se inscreve também, família. Nós queremos chegar a três bilhões esse ano. Essa marca histórica aí que a gente vai chegar junto com vocês. Então, mano, tamo junto. Agradecer, meu irmão, o Feijó, velho. Queria deixar umas conspirações finais aí. Olha, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro minha família. Todo mundo pra você. Sacanagem. Ei, gostaria de mandar um salve aí pra rapaziada aí do rap, tá ligado? Rapaziada da família que vai pra rua aí, pra batalha de rima, tá ligado? No sol, na chuva. Tá todo dia aí, sete e meia da noite, começando as batalhas aí. Saindo do trampo, indo direto pra batalha de rua, tá ligado? A você que é mestre de cerimônia, apresentador de batalha de rima, tá ligado? Muita luz aí pra vocês, mano. Que nós somos a nova profissão do momento, tá ligado? Agradeço a Deus. Muito obrigado pro Welder.